Música Eu quero que você acorde as meninas Eu vou botar metas pra senhorita Tomar conta delas Senão todo mundo vai sair daqui gordo Vou trazer vocês aqui gostosa Feipada Enquanto a gente não monta a academia Galera, vai ter uma academia aqui Do mesmo nível que tem na Mansão Maromba Ou até melhor Mas até isso não acontecer A gente vai ter que ter metas Porque mano, tamo comendo mais Tamo aumentando doce Tamo comendo tudo Tamo comendo frango também Então se consegue fazer uma reunião com as meninas Fala, tô grana, tô lá com vocês lá Acho assunto sério Da gente fazer umas lives de treino de manhã Essas paradas aí Mas uma das metas é Acabou, acordou Nem escova os dentes, vai fazer um cardio E antes de dormir fazer outro cardio Aqui é tão gostoso de fazer cardio Então vamos fazer agora Acorda todo mundo lá Eu vou acordar as meninas então Ô Sofia, vem cá Deixa eu falar Pura saúde, hein Gostou? Gostei Tá bom pra caramba Só por isso tem que manter Então é isso, galera Vou botar meta pras meninas Até pra mim, mano Vou fazer um cardio com elas Porque senão, mano Eu vou sair daqui um obiso, né Então até quando a gente não monta academia Então já deixa o like Já deixa o comentário Cardiozinho aí pelo condomínio Todo dia Cardio diário, mano Sem desculpas Já deixa aquele like Já deixa aquele comentário Não, cardio de jejum É Fala pras meninas botarem tênis Por duas meninas? Acordei, todas Todas já? Quem tá aqui? Já avisei todas elas pra se arrumarem A Maria tá no banho Uma das duas tá no banho Bora, filha Bora Cardio, bora? Tem meta, senão nós vamos voltar daqui gordos Eu vou obeso É, já tô gorda, né Então, pra cima Vamos treinar Acordei todo mundo já Uma das paradas Que eu não tô fazendo É beber água, velho Caralho, meteram um BCAA aqui No bagulho No meu quarto Tô nem sabendo, mano Eu gosto de ficar a pessoa na boca Então a parada que eu vou ter que voltar É pros treinos, mano Pelo menos o cardio Então eu incentivando as meninas E as meninas me incentivando Mas é o começo Então vou meter regra aqui agora Vai ter que ter metas agora Sua barriga tá o quê? Tô gorda Tá gorda onde, filha? Olha aqui Filma aqui de pertinho Tá nada, mano Tá pura saúde Igual a Sofia Bora, tem que ter metas Senão... Juliana Ju Bora pro cardio Cardio, minha filha Tá na banheira? Ixi Ixi, acho que tá na banheira Põe o tênis E você vai pra gente fazer cardio? Sim, todo dia Todo dia Duas vezes por dia Tem que ter cardio Duas vezes por dia Pelo menos isso, pô Senão... É verdade A gente já volta ao mês Então a primeira regra da Mansão Hype é Todo dia Dois cards por dia Dois 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 Ninguém tem uma manutenção Dois Não é nada É só comer É comer Se não vai virar uma gordinha É, não dá É, não dá É, não dá Vocês tem que estar mais shapeada Que as meninas lá de cima Toda hora de biquíni É, é verdade Toda hora tem biquíni E a gente compra pra garagem Então A primeira regra da Mansão Hype é cardio Se não... Como é que vai ficar de biquíni? Tem que ficar no shape, né? No shape E ficaram duas lá, né? Sem treinar Sem fazer cardio E... Tava demorando Demorando, pô Noivas Noivas Só cardio Só cardio Então vamos cobrar elas Que elas não foram fazer cardio com a gente Chegar Tomar um café E ir pra São Paulo Que tem a Pá de Bel pra resolver Mano, a chuva A chuva A chuva Chuva Nós estamos fazendo cardio na chuva, galera Tô com medo da imunidade Vai chato Com dor de garganta aqui já Você fica dentro de rapidinho Mas Foi pago Primeiro cardio do dia foi pago Cobrem E cobrem as meninas aí no Instagram Pra que elas fazem E postem todos os dias cardio E... Tudo bem Eu vou ficar nessa missão de Levar toda a missão De fazer cardio todos os dias Deve cardio por dia Essa é a cura, mano Essa é a cura Tomou Esse é o jardineiro, né? Que ele tá lavando aqui, ó Tava até dengue, tá vendo? Dengue que eu digo Tinha mosquitinho, pá Pedir pra ele lavar E limpar certinho Né? Tem esposa dele também A diarista ali Que tava arrumando a casa As meninas ali Ah, são hype aí, ó Bujão de gás Não sabia que era tão caro não, mano 450 pau, velho Qual que vai trocar, pá? Primeiro ou segundo? Já vai botar no esquema? Ah, 430 pau Eu troco o que tá vazio aí Eu tô macho Ele utiliza os dois Ou um de cada vez? Não, um tá cheio Ele vai comprar um só Então ele vai ler esse de cá Vai levar e vai fazer de novo Trocou de lugar, pai? Qual foi? Então, aquele primeiro que eu trouxe Ele quebrou a borboletinha em cima, cara Quando eu fui abrir Ele tava muito preso Eu forçei e quebrou Aí eu troquei Peguei um novo lá E vou colocar ele pra troca lá Vê o que eles fazem lá na firma lá Porque eu ainda sei Que eu tirei, pá A cascata A gente tá trocando a água O que que a senhora tá gravando aqui? O que que a senhora tá gravando aqui? O que que a senhora tá gravando aqui? O que que foi, não? Tá vendo que o cara ganhou aqui Já vai botar água nova aí? Vou, eu coloco a água limpa lá E vem da onde essa água? É a água do motor Caralho Agora limpa, né? O cabelo é esse ou não? É esse Você vai ter que subir comigo hoje Vou arrumar suas coisas já Você vai no dentista Depois nós desce Vamos vendo o que vai dar isso aí Vamos vendo Tá gostando ou não? O que? Ah, dá vida nova Cabelo novo Ah, lógico Super saiyajin Super saiyajin Agora eu vim o Goku Vim o Goku Ô, rosa Você vê que os bujão daqui É diferentão, galera É os grandão É os puro 430 pontos Vou pra mim que dura 3 meses aí, né? Tá no tamanho de lambo aí Tá gravando o conteúdo Do Vitão lá com o anão Parceiro Parceria Tá acontecendo Tá acontecendo Só preciso que vocês Fidelizem aí Eu sempre deixo, ó Sempre, mano Sempre O lancho pra dar pra rapaziada Ó, sempre do aí na rua Eu vejo a rapaziada na rua Do Máscara Tô dando aí pra rapaziada Até pras pessoas mais humildes aí Eu tô dando máscara É... E o nosso Chaveiro, né? Que tá disponível no site também Tudo disponível no meu site De roupa Olha o conteúdo que eles vão fazer aqui, velho É o anão, pai? É o anão, mano Nossa, é louco O anão... Ô, eu acho que eu sou muito louco, né? Vai deixar o anão dirigir Vou deixar Não quero nem ver esse vídeo aí, velho Vou deixar o anão dirigir minha Lamborghini Você tem a certeza que a responsabilidade é toda sua É toda... Esse é o meu medo Esse é o meu medo Ainda bem que eu tirei o meu da reta É o anão e o Vitor aí que tão gravando o conteúdo Então aqui não para Tamo esperando as meninas trocar Vamos gravar a introdução Do canal Hype Maromba Hype Maromba, ó Tô com o Hype Maromba na cabeça Sempre fico vendo esse canal É Mansão Hype E vamos pra cima Nossa, tá um cheiro de lodo, mano Acho que tá trocando a água aqui, né? Cheirinho de lodo Você vê, quando o cara não usa a casa A casa fica jogada, mano A puta mansão dessa é jogada, velho Então tô editando o vídeo pra vocês Tô postando aí vários vídeos pro dia, mano Pra tentar mandar esse conteúdo aí, velho Ó que legal que eu ganhei, mano, ó O seguidor veio aí Deu pra gente, mano Então a casa tá bem suada aí Dona Amélia tá orando E vendo nós Eu não sei o que vocês acreditam, sabe? Eu não sou um cara muito religioso Eu sou um cara que Creio em Deus do meu jeito Sabe? Eu acho que Se a gente pensar que o preto eterno existe É um sentimento de, mano Vou morrer, vai foder tudo, mano E quando eu penso isso Eu fico triste Então eu tenho que acreditar Na minha crença, mano Sabe? Que Deus existe E aqui é passageiro E aí vem uma cascata De ideias da Dona Amélia, né? Amar o próximo Respeitar o próximo Né? Ser honesto Pra gente buscar essa vida eterna Creio em Deus Não sou religioso Não acredito nisso Naquilo Essa é a minha opinião E eu fico meio triste Quando um cara Tenta me convencer Da opinião dele Ah, mano Você não crê em evangélico? Segundo o parágrafo Não, mano Eu crê do meu jeito Sabe? E serei julgado Pelo seu Deus Ou pelo meu Que eu acredito Que é o Deus Master Né? Que é um Deus Nosso criador Não quero entrar Muito em detalhes Da minha crença Porque senão Isso gera uma Briga Gera uma intriga E eu Não quero entrar Não quero entrar Bens Diz 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 Oh Diz 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 De Diz Obrigado.